Há muitos mistérios a serem desvendados no nosso enorme planeta, mas por qual motivo o mar não invade a Terra? A natureza é tão incrível que não precisa de um muro para impedir que o mar tome conta de espaços com Terra. A própria química faz esse papel, e é isso que vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. Então, se já se inscreveu, vamos para o vídeo! Antes de tudo, a água encontrada no mar não é sempre a mesma, pois como tudo no planeta Terra está em movimento. Mas existem transformações naturais que fazem com que a água não invada a Terra. Essas transformações são os estados da água. A água é aquecida pelo Sol, e assim que atinge uma determinada temperatura, entra no ciclo de evaporação, e logo após a água retirada dos oceanos, é levada pelo vento que sopram as nuvens, para locais mais frios na Terra. Os locais frios costumam ser as montanhas. Aí ocorre a precipitação ou a chuva. Daí, finalmente, a chuva invade a Terra e chega ao mar. No mar, o processo vai voltar ao início. Esse processo ocorre em simultâneo, O que quer dizer que tanto chove do lado montanhoso, como ocorre a evaporação do lado do mar. Por meio deste mecanismo, chamado de ciclo da água, não existe água em excesso em um local apenas, porque ele está em constante movimento. Dessa forma, o nível do mar encontra-se sempre em constante, impedindo a invasão da água na areia, que poderia invadir a Terra com o passar do tempo. No inverno, o mar invade alguns metros ou quilômetros de Terra, variando conforme a altura do local. Nesses casos, o que costuma acontecer é um desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, ou seja, quando chove mais do que a evaporação, levando ao aumento da linha média do mar. A partir daí, o mar avança para a Terra, podendo provocar alagamentos. Mas o cenário muda um pouco no verão, pois o processo faz ao contrário do que faz no inverno, já que a quantidade de água evaporada aumenta e a chuva diminui. O ciclo da água não é o único que evita as inundações que podem ser comuns no inverno. A enorme barreira de areia que o mar tem também serve como obstáculo para não atingir a Terra. A partir de um local, a areia toma uma altura superior e uma espessura diferente, impedindo grande parte da passagem de água. Mas claro, apenas a areia não seria justificação para o impedimento da invasão do mar, já que o ciclo da água é o principal responsável para que tal evento aconteça. Os tsunamis ou maremotos são uma série de ondas de água causada por um deslocamento de um grande volume d'água. Geralmente, os tsunamis ocorrem no oceano. As causas podem ser erupções vulcânicas, deslizamentos de terra, impactos e explosões submarinas, entre outras. Se trata de um fenômeno que ultrapassa o ciclo da água, por contar com uma movimentação fora do previsto. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho